Música 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 é muito melhor, e cara, se esse Hector lendário veio assim, imagina o Brave Hector, o Hector brabo, imagina o Hector brabo, chegando, cara, ele deve ter, sei lá, umas duas skills exclusivas e uma Brave Armadio, né, que é todos os efeitos, todos os efeitos de todas as armadios que já tiveram aí, só pode ser, cara, porra, enfim, cara, vamos lá pro modo infernal desse mapa aí, primeira tentativa, vamos ver quem é o melhor Hector agora, o meu Hector, que é do Overbound, né, ou Hector, computador, vamos ver, dessa vez eu não esqueci, eu liguei as animações das batalhas, então, vamos ver o que vai acontecer aqui, nossa, eles estão com armas refinadas, hein, bom, pelo menos eu sei que temos reforços aqui, então, cara, tá difícil, bom, se tem reforços, eu creio que eles devem se mover, né, eu vou tentar colocar o Ike, eu vou fazer igual a última vez que eu fiz, vou botar o Ike lá em cima, só pra dar uma baitada, eu acho que ele não sobrevive não, cara, quase certeza que ele não sobrevive, eu vou fazer melhor, pronto, vamos ver o que vai acontecer, experimentar, né, gente, ok, hum, vai doer, ui, puta merda, matou mesmo, matou mesmo, caraca, agora, o que eu faço, é, nossa, nossa, eu vou ser bravo esse, hein, vai ser molezinha, esses mapas lendários são realmente muito difíceis, não é pra menos, vamos ver, hum, pra cá, caramba, realmente, tô sem ideia do que fazer, hum, esse cara tem o que, hein, esse bem, tem guidance, guardes, caralho, ok, não se mover, ah, então os reforços são baseados no quanto ele te mata, entendi, 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 o problema vai ser esse cara aqui de lane ball, cara, como é que eu vou chegar neles, mano, leeeek, esse cara aqui que é novo, ele me fodeu, me fodeu muito, cara, realmente não tem ideia do que eu faço, isso, o cara tem o Woodow, ah, vai ser foda, gente, o que que eu, ah, não, óbvio, é óbvio, viu, não tem o maluco da Woodow, né, mas, vamos ver o que que vai rolar, vamos experimentar, gente, o cara do cavalo ali, eu acho que ele não mata o Vector, não, eu acho, vamos acreditar, acredita, ai meu Deus, uuuuui, caramba, não matou, mas, é, é, vai ser foda agora, ah, merda, não bom, ah, se fosse glimmer, estava tranquilo mas a droga cara puta que parei eu tenho que fazer uma coisa cara cara não é possível cara eu vou experimentar colocar o ike lá então o que acontece eu acho que eu não quero recorrer esse esquema de dançarinas e não sei o que na verdade nem sei se isso funciona mas eu quero usar o meu time principal já venci todos os mapas usando ele mas eles mas agora eu realmente estou sem chão aqui ou então posso tentar fazer uma tática de reach and run usando a delphia vocês acham? você acha uma boa? eu não acho uma boa mas eu não vejo alterante ai meu deus que medo ah andando bonitinho até ah meu deus deus me ajude tira ela dai tanca essa porra hein ele não vai tancar mas ai meu deus que saco vamos ver o que vai acontecer bom olha ó tá com o item ativado tá com o item ó ó ó ó ó beleza 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 meu deus meu deus oh yes oh tomo vivo tomo vivo tomo vivo tomo vivo agora vem ver reforços agora que vai ser foda meu deus eu posso matar esse cara o problema que é vai ser um problema se a gente matar ele na verdade que a chana pode não sobreviver e ainda tem esse arqueiro vivo aqui eu quero matá-lo ah não tá com o dracônico não tá não ai deus ok ok cara só você tirar o hector daqui e fazer isso cara é o jeito eu vou ter que matar aquele arqueiro tem que ir embora cara tem que tirar daí ver o que vai rolar nossa meu deus pera aí pera dá pra sobrevoar aquilo ali o que por é sobreviveria o glimmer olha que engraçado cara aquilo me surpreendeu nossa senhora ok 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 tá começando gente tá só no começo vai rolar muito chão tenho certeza eu acho que a boa a gente vai organizar melhor nossas unidades ó será que o hector tanca geral aqui será que eu experimento que o cara da world down sobrevivei o cara tem o que luna não 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 deixa pra lá eu tô tomando ploy é isso speed ploy ok ok não quis não 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 devia ter deixado a china ali ou devia mistério é que o hector tem que sair cara será que eu fico pra tancar aquela porra não vai conseguir mais que seja o hector duvido muito vamos confiar no mic vamos confiar no mic mesmo eu vou vazar muito daqui sério preciso muito vazar vamos ver o que vai acontecer aqui não sei tô com medo tô vendo speed ploy ok dá foda ok vai curar 5 de dano ok tá bom tá bom chana guerreira vai Everywhere ok ok Kinoco ok ok vivendo meu deus ok Isso está interessante agora quer dizer não muito quer dizer Agora vem uma galera aqui, não sei o que eu faço Dá pra dar um dano em cima do outro aqui, hein Não, Ike, fica aí Hum, tô pensando aqui no que eu faço, gente Tá difícil, tá difícil 15 Você dá 15 de dano? 25, ó, amatável, hein Ganha confronto com o Ektor lá Hum, interessante, hein Grande, hein Vamos aí Vamos aí, vamos aí Tô 100% dentro dessa Agora Tem a Shanna contra esse maluco aqui Na verdade eu vou deixar o Ektor aqui Na verdade você nem precisa enfrentar ele Só ficar aí e tá bom Vamos ver o que vai acontecer Nossa, eu vou tomar um dano bonito agora, hein O Ektor vai ficar muito na merda Mas pelo menos a Berserk Armad vai ficar ativa, né Então Nossa, perdi o Venge pro Fighter Ok, ok Ok, ok Ok Shanna Guerreira, Shanna Guerreira A gente já conhece isso, né Hum, mas vem o Ektor Vamo lá Vamo lá Ok Ok O que? Ainda tem mais What? Caralho, e agora? Os caras tem o que? Uuuuuh Caralho, Raph Amor de Clans Puta que pariu Ok Será que dá pra matar? Ok Isso é muito bom, na verdade Vamos matar ele? Dá Mal dá pra matar, mas dá Bom, eu tenho um plano Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar de qualquer forma Porque, né A gente tem que fazer alguma coisa, gente Senão O tiro sai pela culata Todo esse esforço até aqui que a gente fez Vai sair pra nada Ok 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 Agora você vai matar ele Vai Só vai Eu sei, vai doer, amigo Mas... Uuuuuh Meu Deus Ok Ok Fica ativando as armadas aí, Hector Mostra que sua armada é muito melhor Muito superior Verdade Pra ficar e matar? Ah, até dá Ok, ok Ele não vai conseguir ativar o armonic lance dele, coitado Não sei o que eu faço agora Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar mais defensivamente Vamos Pronto Ok Ok Quer saber? Vamos fechar com o nosso Hector O nosso Hector Vamos fechar com o nosso Hector Vambora É isso aí, vamo lá Vamo lá Agora sim, vamos fechar lindamente Com o belo do Ignis Com o Berserk Armadio Que é o melhor Armadio BOOM Quase sem de dano, hein Só faltou um Merge, hein É... Enfim, é isso aí É... Bom, não foram muitas tentativas Aparentemente esse foi o mapa lendário mais fácil que eu já enfrentei Claro, levando em conta a quantidade de tentativas que eu... Como eu falei, mas é... Ó, conseguimos, né Ó Gente, eu vou me dividir por aqui É... sábado 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 vai ter live de... Grand Conquest Vou fazer Às oito da noite Sábado às oito da noite vai ter live de Grand Conquest Vou fazer o mesmo esquema da última live Vou gastar todas as lanças que tiverem disponíveis Para poder... Dominar um dos territórios inimigos E vai ser doido Galera... Pode entrar lá E... Trocar... Colocar suas melhores unidades para poder usar É... testar Ver se tem alguma sinergia com... A resta da brigada É bem legal Enfim... Bom, ainda bem, né Que... Agora estou podendo... Fazer mais conteúdo diferente Porque o jogo está ainda meio caidinho, né A questão de conteúdo novo E... Bom... Acho que é isso Ah... Pokémon Quest também, né Pokémon Quest eu dei uma paradinha nos vídeos Porque eu estou dando uma grindada de leve Só para poder ficar à altura lá dos mapas E também estudando um pouco mais sobre o jogo Para ver o que eu posso fazer para agilizar um pouco o processo Beleza? Bom, gente Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Falou, valeu e tchau!